O que dali foi mesmo de cortar o coração de qualquer pessoa, ela jogada aqui no chão sem um braço. Eu mesmo passei a noite assim misericórdia, não dormia a noite, porque a cena que eu vi aqui não desejo pra ninguém. Ellen Santos de Souza por pouco não morreu. Ela foi atingida por um carro quando estava pilotando uma moto. Estas imagens de um circuito de segurança próximo ao local onde tudo aconteceu mostram o acidente. A jovem de 21 anos perdeu um membro do corpo na hora, que não pôde ser reimplantado porque ficou preso no carro e o motorista fugiu. Noite de sábado, exatamente 7h37, aqui na rua SM10, no residencial São Marcos. Essa rua aqui que inclusive é bastante movimentada. Na hora que tudo aconteceu, tinha uns carros ali naquele espaço de eventos ali, estacionados ali, um pedaço na calçada, um pedaço na rua. O homem que vem conduzindo o veículo, provavelmente um Gol G4, Volkswagen Gol G4, o pessoal desconfia que seja um carro prata, ele vem já em alta velocidade, desvia dos carros ali e joga aqui pra contramão. Aqui é uma pista de mão dupla, ele joga aqui ó. E aí, a Ellen, 21 anos, tava vindo lá de cima, ela tinha ido pegar um cartão, ia comprar uma carne pra levar pra um aniversário. Um churrasquinho, uma festinha que ela iria. 21 anos a menina. Trabalha como passadeira, passar roupa. Use inclusive o braço direito. Guarde esse detalhe. Exatamente nesse local aqui, olha aqui ó, o resto aqui do vidro quebrado. Ele já vinha na contramão. Pela imagem dá pra ver o farol da moto da Ellen, vindo lá de cima, uma 160, ela tava nela. Inclusive tá apagando a moto com muita dificuldade. Ela vem e aqui ele já na contramão, ele joga aqui ó. Douglas Felipe vem comigo. Aqui exatamente nesse ponto, ele bate o carro contra a Ellen que tava na moto. Ela, talvez ainda tentou tirar, né, no reflexo. E por isso, pegou bem de lado e o braço dela foi parar dentro do veículo. O braço dela foi decepado na hora da batida. Ela, com a moto, Douglas Felipe vem comigo, olha aqui ó. Olha a marca, de onde a moto passou. Ó, bateu aqui no meio fio. Olha só aqui, ainda na calçada ó. E a moto veio parar aqui. O capacete saiu da cabeça dela, bateu aqui no portão e foi parar pra cá. E ela, olha só, ela veio parar aqui ó. Ela não perdeu a consciência e mesmo sem o capacete, ainda bem, ela não bateu a cabeça. Ele, do jeito que bateu, levou o braço dela, foi embora. Subiu ali pela SM17, aqui no residencial São Marcos. Sumiu. Em imagens, essas imagens que a gente tem, elas mostram o acidente, mas a família quer mais. E vem aqui comigo, por favor, Douglas Felipe. Ali na parte de cima mesmo tem câmera. A família quer essas imagens pra que se identifique quem é o homem que fez isso. Que atropelou aqui a Ellen, arrancou o braço dela e saiu. Fugiu levando o braço. Que foi encontrado a quilômetros de distância daqui. Lá no residencial Buena Vista, saída pra abadia de Goiás. Foi encontrado lá, vizinhos ali viram aquilo, achavam que poderia ser algum crime, alguma desova e ligaram pra polícia. A investigação ainda não começou, porque a família ainda não conseguiu registrar o boletim de ocorrências lá na DICT. Enquanto isso, a Ellen tá lá no hospital, no UGOL, sem um braço. Inclusive, como eu havia dito antes, ela trabalha como passadeira, ganha por peça passada. Inclusive usa a mão direita, coisa que infelizmente ela não vai conseguir mais. Ela veio de lá e ele veio de cá, tombiano já. Ele fazia zigue-zague na contramão e ele já veio na contramão. Quando ela estampou de lá, que chegou aqui, ele virou na frente dela, foi onde pegou ela, arrancou o braço dela, o braço dela foi dentro do carro. E dali, se você ver daqui, ela veio para cá. Os vizinhos fizeram um torniquete para estancar o sangue e chamaram o socorro. Tava só ela e a moto jogada aqui. Foi jogada aqui e largada. Se não fossem nós aqui pra poder estar aqui pra ajudar ela, misericórdia. A rua SM10 é perigosa. Os moradores reclamam da velocidade em que os carros trafegam na pista. É ônibus, é carro, é moto, igual você acabou de presenciar aqui. Daqui pra pior. Daqui final de semana aqui, ninguém aguenta. Dizem que teve até outro acidente ali pra cima no mesmo dia. A jovem está totalmente abalada. Ela fez a cirurgia, né? Assim, graças a Deus a gente não está sabendo nem de um caso que deu febre nem nada. Nesse momento ela está bem. Só que está muito abalada pelo fato que ela não arrancou o braço dela. Ela chora muito, entendeu? A família quer que o motorista seja identificado e responda pelo que fez. A gente não vai desistir. A gente não vai desistir. Minha sobrinha não é cachorro, entendeu? Nem um cachorro faz isso. A gente não vai desistir. A gente está até o fim. Até a gente encontrar. Ele vai pagar. Ele vai pagar. De qualquer jeito ele vai ter que pagar. Ele vai pagar.